Truz, essa é a gripe que vai te vestir muito bem. É uma loja simplesmente divina, inaugurando pra você nesse sábado. Pra vestir você, mulher executiva, elegante, você que trabalha fora, você que tem que estar sempre pronta, com muito bom gosto. Com muito bom gosto, muita qualidade, muito critério, tá? A Truz, gente, fabrica tudo o que faz. E tem coleções lindíssimas de quem realmente conhece e ama o que faz. E é essa a filosofia da loja. São peças com caimento especial, com corte maravilhoso. E tecidos todos buscados lá fora, que realmente incrementam uma boa roupa e dão aquela leveza, aquele toque especial. Então você que quer se vestir bem, prepara o coração e vem pra Truz. Bom, mostrar, porque a loja é enorme, linda de morrer. Um ambiente extremamente bem feito, pra que você possa ser muito bem atendida. A equipe de vendedoras é de primeira, todas elas são super atenciosas. A loja, você repara bem, é ampla, tá? Tudo muito bem dividido. E aquela roupa bárbara, pra você ficar bem em qualquer ocasião. E, gente, com a qualidade que eles têm aqui, eu até imagino que você já deve estar pensando que é tudo super caro, mas não é. Eu fiquei boba de ver os preços. Eles que fabricam, eles sabem o quanto eles podem, fizeram roupa boa com preço muito justo. Olha, a qualidade é superior de muitas grifes. A gente que conhece, que olha por dentro, que examina a costura, pode falar isso com tranquilidade, mas o preço é muito barato, tá? Você vai encontrar aqui, gente, conjuntos lindíssimos, saias, calças, blusas, blazer. E eu vou te dar, só pra você ter uma ideia de preço, um exemplo. Depois eu vou voltar falando bastante da Truz e você vai conhecer muito bem essa loja. Agora, olha, um Spencer como esse daqui, poderia custar 200, 300 reais. Ele é inteiro forrado, ele é lindo, a costura é super bem feita, o caimento é impecável. Sabe quanto? Cinco parcelas de 19 reais, ele é todinho Albany. Agora, além desse, tem muitos outros e esperando tudo em cinco pagamentos. A loja tem uma estrutura maravilhosa, você vai encontrar amplo estacionamento com manobrista, segurança. Ela é toda fresquinha, tem arrefrigerado, tem serviço de bar pra você tomar um cafezinho gostoso, um cappuccino. E atenção, todas as vendedoras muito atenciosas te esperando de segunda a sábado, das 10h às 9h da noite, no domingo do meio-dia e seis. Não fecha nunca, Rua Inhauma, 262 na Barra Funda, fica atrás do Play Center e o telefone é 3662-2572. Truz é a gripe que vai te vestir e vai te deixar linda sempre. Eu volto já já mostrando mais.